Olá, amigos e amigas do canal da Clássica Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês essa linda Jeep Renegade. Veículo com motorização 1.8 ano 2018, está disponível aqui no nosso showroom. Você que está procurando um SUV espaçoso para o dia a dia, um veículo com acabamento refinado, a Renegade é uma excelente opção. Ela traz de série faróis com lâmpadas halógenas, faróis de neblina, um veículo em excelente estado de conservação, possui manual e chave reserva. Traz rodas aro 16 com perfil do pneu 215-65, seus pneus estão em bom estado. Conta também com indicadores de seta no retrovisor, estribo lateral, O seu revestimento interno é feito em tecido. Ela conta com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista com regulagem de altura, coluna de direção também conta com regulagem. Veículo com um pouco mais de 64 mil quilômetros rodados. Traz uma central multimídia instalada pelo proprietário, com conexão Bluetooth e um áudio MP3 de excelente qualidade. Abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembassadores, tomada 12 volts, câmbio automático, freio de mão eletrônico, controle eletrônico de estabilidade, porta-copos, apoio central de braço, cintos de segurança com regulagem de altura, airbags frontais. A Renegade ainda conta com um volante multifuncional, com os comandos de computador de bordo, comandos de piloto automático, tudo isso aliado a uma assistência de direção elétrica, um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar que vale a pena conferir de perto. Na parte traseira temos encosto de cabeça para três ocupantes, junto com um cinto de três pontos. O banco traseiro da Renegade é um banco bipartido, irrebatível e também conta com sistema Isofix para facilitar a fixação de cadeirinha. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço, vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com. A Renegade ainda conta com sensores de estacionamento, câmera de ré, um bom espaço de porta-malas com iluminação. Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Fazer um test drive? Vemos fazer uma visita? Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florença, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E esse é mais um lindo veículo da classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.